Hoje é um dia muito especial. Eu abro as portas da Dom Gentiles, a minha cervejaria, para que vocês possam acompanhar junto comigo o passo a passo da produção de uma cerveja artesanal. Eu sou Cadu Lopes, começa agora Cerveja e Tal. A cerveja é produzida com base em quatro ingredientes básicos. Água, malte, lúpulo e levedura. A primeira etapa do nosso trabalho é a moagem do malte. É aqui que a gente prepara o grão para a gente fazer a primeira etapa, que é a amostura. Após a moagem dos grãos, agora aqui a gente vai misturar o malte moído e a água para iniciar a segunda etapa, que é a amostura. É nessa etapa da amostura onde nós vamos fazer um processo enzimático de conversão do amido, do malte e açúcares, através de rampas de temperatura que são definidas pelo cervejeiro. É aqui que a gente vai dar características para as cervejas, do tipo o corpo da cerveja, o perfil de espuma e até mesmo o volume de álcool. Agora a gente terminou a amostura e a gente está transferindo o mostro para a tina de clarificação. Aqui a gente vai separar o bagaço do malte do restante do mostro e fazer a primeira clarificação. Depois que a gente terminou o processo de clarificação, que é a separação do bagaço do mostro, a gente vem para a fervura agora. Aqui três coisas acontecem. Primeiro, nós vamos retirar alguns aromas indesejáveis que a gente não quer no processo final da nossa cerveja, como o aroma, por exemplo, de vegetais cozidos. Vamos fazer também aqui a adição dos lúpulos, tanto de aroma quanto de amargor. E é nesse momento também que a gente faz a esterilização do mostro. Logo após os dez minutos do início da fervura, a gente vai fazer a adição do lúpulo de amargor. O que é o lúpulo? Nada mais é do que a flor de uma planta que possui características tanto de amargor quanto de aroma. Dependendo do cultivar da planta e da localidade onde ela foi plantada, nós vamos ter, assim, características completamente diferentes. Aqui eu tenho ela in natura desidratada e aqui a sua forma costumeira que é utilizada na indústria, que é o que a gente utiliza aqui na Dom Gentilis. Ela parece essa raçãozinha de coelho aqui, ó. Esse é o lúpulo que a gente vai colocar agora lá na nossa receita. Agora que a gente finalizou a fervura, é hora de transferir o mostro para o tanque de fermentação. Para isso, a gente precisa enviar ele na temperatura correta. E aqui, ó, o trocador de calor que a gente vai fazer esse trabalho. Agora, nesse momento, a gente vai fazer a adição da levedura e é aqui depois que a mágica acontece. Nosso processo produtivo termina aqui. Daqui para frente, o trabalho é com as leveduras. Elas vão fazer a conversão dos açúcares em álcool e CO2. Esse processo de fermentação dura entre 5 a 7 dias. E o processo de maturação, entre 15 a 25 dias. Portanto, essa cerveja que está aqui vai demorar um pouquinho ainda para a gente poder experimentar. Depois de pronto, ela vai ser comercializada ou em barris ou em garrafas. Mas essa é uma outra história que eu conto para vocês em outro episódio. Tudo isso que a gente viu em poucos minutos nesse programa se reflete num dia inteiro de trabalho aqui na Dungentines. E eu digo sempre que um cervejeiro, além dos 4 elementos principais da cerveja, ainda coloca a sua alma e o seu coração. Porque a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz. Te vejo no próximo Cerveja Ital. Sou Cadu Lopes. Ai Proste! Tchau!